1, 2, 3, 4, 5, 6, canal 6, gente carioca. Boa noite, bom dia, boa tarde minha gente, gente carioca já entrando no ar, sempre com boas notícias. Mas antes de começar o programa, nós temos a obrigação de alertar vocês a prevenção contra o câncer. Essa semana estamos localizados no câncer do intestino, que é muito sério. Você pode reparar às vezes uma dor de cabeça, vocês acham que não é nada, é uma cefaleia, mas não. Às vezes o mal-estar pode ser um início de câncer e se tratado no início, você será salvo. Essa doença é perigosa, por exemplo, o câncer de próstata, nós do sexo masculino, para a mulher a prevenção é o câncer de mama. Então prestem bem atenção, apalpem, vão no médico, responsável, o médico é que pode lhe dizer se já está no início do estágio, se está no estágio inicial, aliás, ou se está numa coisa já no meio do caminho. Ainda há cura para o câncer. Estão descobrindo cada vez mais tratamentos direcionados a isso. Portanto, antes de começar essa festa toda, que é o Gente Carioca, ainda mais relembrando ainda o Dia Internacional da Mulher, prestem atenção no seu corpo. É uma doença séria, silenciosa e perigosa e terminal. Mas vamos ao início. Rosa Automari, essa grande musicista, poeta, ela lança livros, ela é enriqueta. Ela é a nossa primeira convidada desse programa de hoje e já começando com essa simpatia dessa mulher, que é tudo, é tudo no meio artístico e no meio literário, meio cultural, meio da música, compositora também. E estava lá na banda, no Carnaval do Leme. Ela é presencial em todos os lugares. Rosa Automari, é com você. Gente Carioca, hoje começa diferente. Dia Internacional da Mulher. Que prazer. Eu acho que estou plagiando o rei, sabe? Que prazer estar hoje com vocês, mulheres. Mulheres de todas as cores, de todas as raças, de todos os níveis. Desde aquela que faz a comida, desde aquela que enfrenta a barra de três ônibus, pega trem, pega o salto, sobe, é acrobata, enfrenta tudo pra ser uma mulher. Pra de noite estar cheirosa, bonita, deitar com o marido, ou deitar com o namorado, ou deitar com a amante, ou deitar com ela. Por que a gente não tem nenhum tipo de... Meu Deus, nós não temos nenhum tipo de preconceito. Porque o amor é perfeito. Vou começar hoje com uma poesia da Rosa Automari, sobre mulher. Sem temer, hoje a mulher, que enfrenta todas as situações, garantindo o seu espaço. Mais do que nunca, está sempre procurando uma versão para a vida. Amiga e companheira, capaz de sofrer por amor, achando que tudo pode recomeçar. Esta mulher nasceu para amar. Possui sempre mais do que julga merecer. Pensa no futuro e não no passado. Sempre arruma um tempo e não está à procura de aplausos. Não despreza os seus semelhantes. Compreende os fatos da vida e sempre sabe aceitá-los. Sofre e compreende a vida. Está sempre disposta a aprender. Entende o significado do amor, mesmo que venha a sofrer. Tem mais? Tem. Fala e pensa com inteligência. Vive para proteger seus filhos. E respeita somente a verdade. Compreende o seu semelhante frente ao mundo. Tem mente forte e coração de menina. Tem a fé e a luta. Peros seus objetivos. É sempre uma grande companheira. O sentir está sempre presente em seu coração. É uma grande mulher. Viva a mulher! Gente carioca. Começa agora com a poetisa, escritora, musicista, Rosa Eutomari. Seja bem-vinda. Obrigada, Cid. Cadê o aplauso, gente? Hoje eu estou com... Obrigada, Cid. Eu acho que ficaram tanto extasiados com tanta poesia, tanta beleza, que deu branco nele. Nosso público ficou aqui. Seja bem-vinda. Antes de começar qualquer coisa, se você tivesse que escolher outro gênero para vir à Terra, você mudaria o seu gênero? Eu escolhi ainda ser mulher, porque Deus fez a cocriação da mulher, e essa mulher que traz ao mundo, através das dores, o nascimento. Eu admiro muito. E admiro também as pessoas que querem mudar de gênero e respeito, mas eu, ainda assim, quero ser mulher. Mas mulher tem cólica, mulher tem que usar salto alto, mulher tem que fazer escova, ai, meu Deus, mulher tem que fazer depilação. Pensa bem. Ai, a mulher não depilou a sobrancelha. É chato, não é? É, mas a gente vai se habituando. Você repara que desde criança, que a gente já tem aquela coisa de querer brincar com uma boneca, de querer fazer uma pintura no rosto, e assim a gente já demonstra alguma coisa. É, é. Que pode ser que até seja difícil, no caso, as atrizes. Não, não que todos têm que fazer. Porque maquiagem e tudo para as representações teatrais, no teu caso, como atriz. Mas eu acho que, ainda assim, vale muito a pena. Bom, eu queria saber o seguinte, o que está acontecendo, Rose? Você já fez um espetáculo recentemente, em homenagem a Adelaide Kiuso. Você, como mulher, você já... Se não me engano, você plantou um livro, você escreveu um livro, plantou um livro, você escreveu um livro, porque, para ser perfeita, você tem que plantar uma árvore, escrever um livro e ter filhos, não é isso? Você já fez tudo isso. Você já é avó. O que mais que falta para você? Eu acho que todas as pessoas são perfeitas. O fato de terem vindo ao mundo, através do Criador, já são perfeitas. E são situações que vêm através da nossa vocação, no DNA. Então, a gente segue esse caminho, até como missão. Mas todos são caminhos maravilhosos, e todas as pessoas são perfeitas, porque nós somos moléculas divinas, todas nós somos pessoas. E cada uma, sabendo trilhar a sua missão, tem um espírito mais leve para sobreviver e existir num mundo que nós devemos sempre pensar e temos que trabalhar para ele ser um mundo melhor. Sim, mas eu estou falando hoje sobre a sua vida. Você já pintou quadro, pinta quadro, você é uma artista, você escreve livro, você é poetisa, você toca acordeon, você fez o espetáculo recentemente com músicos famosos. Qual é a sua próxima empreitada? O que está acontecendo na sua vida que você está organizando para fazer futuramente? Graças a Deus e a energia que eu ainda tenho, bastante, embora com essa idade. Mas agora estou preparando um espetáculo para nível internacional. Eu devo me apresentar em Portugal. Pois, pois. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. A convite da minha neta, que também participou do espetáculo, e também dos amigos que são ligados à música. Você vai apresentar, já sabe o idioma? Já sabe, já está estudando o idioma? Um pouquinho. Ela lida com os miúdos, que é a professora dos miudinhos. E nós vamos fazer o espetáculo com os miudinhos, e vamos fazer o espetáculo também com os grandes. Com os gajos. É, gajos, não é? Exatamente. Estou entusiasmada, porque eu acho assim, depois que me aposentei, também fiquei viúva, eu acho que preenche bastante o tempo, não é com esse dom que Deus me deu, de modo que vamos seguindo assim, levando alegria para as pessoas. Eu acho que é muito importante nessa missão, é você levar alegria para o seu semelhante, estar sempre assim, em companhia de pessoas, isso é muito importante, na melhor idade. Objetivo de vida. Acho que a gente não deve deixar de ter um objetivo na vida. Acho que isso constrói muito mais, assim, os nossos ideais, e dá muito mais alegria. Fica um coração muito cheio de alegria, porque tem sempre que apresentar alguma coisa para satisfazer o coração dos outros. O que você gosta mais? Você gosta mais de escrever ou de cantar? Ou de tocar? Olha, você conhece a minha história, não é? Do Acordeon, desde criança, não é? Que até Adelaide foi a pessoa que me inspirou, a musa inspiradora. E eu sempre gostei também de pintar e de escrever. Eu, no momento, tenho me voltado muito para os poemas, muita coisa. À vista que, futuramente, nós teremos usar um livro para ser publicado. Agora, falando nesse livro, agora a gente vai explicar. Essa tela aqui foi pintada pela Rosa Otomari. Câmeras, vocês estão me focando aqui? Não, porque é tanta câmera que eu me perco aqui. Essa tela aqui foi pintada em Nova Iorque, pelo que eu me lembre. Isso. É quando a Rose estava com... No Jardim Botânico. No Jardim Botânico, lá em Nova Iorque. Com o filho dela, que, infelizmente, já não está mais conosco. Ele sentava nesse banquinho. Ele sentava nesse banquinho e ela pintou essa tela lá. E quem escreveu aqui a... A capa, o prefácio. O prefácio desse livro foi a Maria Mercedes, que é como se fosse irmã da Rosa, que, por coincidência, vem ser a minha mãe. Olha que coisa. Que puxa-saquismo, meu Deus. É bem bacana esse livro. Eu acho que esse livro vai ser um sucesso. Em breve vai ser lançado agora, em abril, se Deus quiser. Hoje em dia, os livros não têm mais índice. Está sendo reduzido em número de custo. O número de papel, de páginas, estão sendo reduzidos. Então, você não usa mais índice. Então, é uma maneira moderna de se escrever um livro sem índice. Fiquem vocês sabendo, quem não tem hábito de ler, mas quem tem hábito de ler, já sabe que isso foi tirado de todos os livros. Os livros que são feitos agora, não é, Rose? De modo geral, sim. E, por um lado, a Rose ficou super surpresa. Falou, mas como eu vou fazer um livro de poesia e não vai ter índice? E o que o rapaz falou para você? A editora disse que é essa mesmo, até por uma questão econômica e tudo mais. E, além também dos poemas, que eram grandes, e, de preferência, raicais. E, nesse livro, eu fiz vários raicais. O importante é passar a mensagem. Inicial, meio e fim, para que o leitor compreenda bem. E o índice, a pessoa vai passando das páginas. É de origem japonesa e é um poema pequeno. Curto. É curto. São poemas curtos. E ele expressa toda a imagem e também a mensagem. É, porque hoje, com a tecnologia, o que acontece? O livro tem o seu valor. As poesias têm o seu valor. Mas, com a tecnologia, as pessoas não querem ficar lendo muito tempo. Então, tem que ser uma coisa fácil de você ler, passar o olho e já ler. E ponto. Acabou. Tem que ser rápido. Então, por isso que, olha, que eu estou já falando para vocês que, em momentos, de Rosa Automari, vai ser lançado em breve. Quero todos... A gente vai falar aqui de novo o dia e onde vai ser. E quero todo mundo lá, hein? No lançamento do livro. Está bom? Rosa, eu agradeço muito, muitíssimo a sua presença. Você quer falar algum poema desse livro aqui? Eu quero agradecer a você. O quê? Vamos falar sobre Copacabana? Gente, carioca. E se você quiser dizer algum poema... Copacabana. Copacabana 2. Juventude tão bonita, tanta alegria no calçadão. O cenário paradisíaco e a brisa da tarde de verão. Copacabana, Copacabana, cantam as ondas do mar. As tuas areias tão brancas são um convite para o amar. O mundo todo se curva diante da tua beleza. Copacabana, tão linda. Foi esculpida pela natureza. Copacabana. Copacabana és absoluta em sua realeza. Uma salva de palmas, galera. Gente carioca, levando para você tudo o que há em Copacabana, com o Rosel Tomari, com o lançamento do livro. E não troca de canal, não. Porque tem muita coisa aí. Porque ser mulher é fantástico, não é? Eu acho, Cida. Então, vamos falar juntos. Momentos... Ah, espera aí. Ser mulher é fantástico. E ganhar uma rosa é melhor ainda. Espera aí. Eu preciso que... Nossa, a produção... Cadê a rosa? Ah, a rosa! Eu lembrei da rosa. Uma rosa vermelha que é muita paixão. É muita paixão, Cida. Salve. Flora Santa Clara, dando uma rosa para Rosa Otomari. Cida, muito obrigada. Eu sou gente carioca. Cada vez mais fã. Sou fã do Daniel e toda a produção. São pessoas talentosíssimas e maravilhosas. Muito obrigada. Eu sou gente carioca. E voltando, comentando com vocês, estamos em todas as redes sociais. Facebook, WhatsApp, vai misturando tudo. Estamos lá. Estamos sempre lá. Se você saiu e não viu a gente na hora, gente, chegou da festa, liga a gente. Gente carioca. E lembrando, estamos sempre no canal 6 da NET. Midnight, meia-noite. É só ver a gente, só tem alegria. Vamos alegrar esses coraçõezinhos. Mas ela é uma estrela, fila de uma família sonora, canora, uma família da melhor qualidade. Nosso Paulinho da Viola, Eliane Faria. Que bom receberam o nosso programa. Eu conversei com ela. Essa é uma cantora da melhor qualidade. E vem show novo aí, hein? Bom, conversar com pessoas talentosas da música popular brasileira é o nosso lema. Nessa poltrona já se sentaram várias delas. E hoje, principalmente, a gente escolheu a Eliane Faria, justamente porque você faz parte dessa geração de música popular brasileira e continua uma dinastia. Vem de pai para filha. Isso é muito importante. E é uma excelente cantora. A gente tem ouvido falar muito de você. Você tinha que estar nessa semana tão importante. Nosso programa está sendo gravado. Mas, nessa semana, trouxemos pessoas, cada uma de um setor. E você foi esse setor. Esse setor da música popular brasileira. E é um prazer recebê-la, Eliane. O prazer é meu. Obrigada pelo convite também. E fazer música, hoje em dia, nesse quadro que nós nos encontramos, querer fazer boa música, é um pouco remar contra a maré. Mas nós remamos, mas nós vamos. O bom de ato também está difícil de ser feito. Pois é. Eu soube que o Canecão, em 2025, vai reabrir. E nós ficamos contentes, porque nós precisamos de lugar. Rio de Janeiro, um polo cultural de músicas, que passaram-se... Bossa Nova, Samba, aqui tudo cresce. Então, eu acho que é importante a gente ter teatro. Principalmente para o samba, que geralmente você faz muitas rodas de samba. Tem uma outra linguagem. Eu adoro teatro. Eu comecei no teatro, eu adoro teatro. Você começou como atriz, eu estou sabendo disso. Eu comecei num coral teatral. Ah, coral teatral? Há muitos anos. E falar que você começou num espetáculo de teatro. Pode ser também, de repente. Não, não. Eu comecei num coral teatral chamado Maçã na Camisola. É, cantando. Coral só de mulheres, que é um doce português, na verdade, Maçã na Camisola. E era para ter essa... O que é isso? Vamos ver. Eram mulheres cantando MPB. E eu gostei muito. Tanto é que no início da minha carreira, eu fiquei muito em dúvida se eu ia para o samba, como eu faço hoje, ou se eu ficava na MPB, Bossa Nova, que é uma coisa que eu amava, continuo amando. Mas a minha essência é o samba. Então, ficou o samba. A mulher no samba, hoje em dia, ela tem o mesmo valor que o homem? A cantora, não é? Olha, é uma pergunta difícil até de responder, porque as mulheres sempre foram intérpretes dos homens, dos compositores. Se você olhar no quadro, existem muitas mulheres. Elisete Cardoso. Elza Soares. Elza Soares. Acho que foi a mulher que mais cantou vários gêneros. Fã número um. Emelinha, Marlene, imagino. Emelinha, Marlene. Eu falei isso hoje em uma entrevista. E citei essas mulheres. E meu primeiro disco, Alma Feminina, eu dediquei a essas mulheres. Então, assim, Alcione, começando com Chiquinha, Gonzaga, Clara Nunes, Dona Ivone Lara, Lissi Brandão, enfim, infinitas mulheres. Mas eu acho que hoje as mulheres ocupam um espaço de determinantes, a frente como uma presidência. Hoje não está mais assim. Ela não é... Ela é boa, ela faz isso bem, deixa aqui. Nós preferimos ou... Hoje querem dirigir também, querem presidir também, e fazem com uma grande competência. Há muitos anos atrás, nos anos 90, logo que eu comecei, eu comecei bem no iniciozinho, eu lembro que eu falava, gente, olha, homens abrem o olho, porque as mulheres vão dominar o mundo. Elas estão aí, e estão estudando, e estão no mercado de trabalho. E você vê hoje, as mulheres fazem concurso público, são as primeiras, e com filhos, com marido, com uma casa, com a vida, e vão estudar, e vão ter o próprio espaço. Eu fui criada pelos meus avós paternos. E meu avô era um grande violonista que fundou, um dos fundadores do conjunto Época de Ouro, com o Jacob do Bandolim. Então, eu via muito choro, eu via muito choro. Lá em casa era mais o choro. E existiam as serestas em casa, que era um... A gente... Meu avô recebia as pessoas. O samba, propriamente dito, meu tio comprava os discos. O irmão do meu pai comprava muitos discos, e eu ia escutando muitos discos de samba. E pela minha mãe, minha mãe foi passista do Salgueiro, Porta Estandarte. Meu tio foi um dos compositores do Salgueiro, que fez Chica da Silva, o mais conhecido. E meu padrinho, Mauro Duarte. Então, assim, eu tive muito acolhimento, vendo... Então, para mim, era assim, a minha família que canta, que toca. Eu fui ter noção da importância. Eu já... Foi quando eu entrei na adolescência, foi quando eu descobri João Gilberto, aos 15 anos. Eu escutava, mas descobri, de ouvir, ouvir o canto, ouvir aquela voz precisa, que não precisava gritar. Eu achava lindo aquilo. E aí, comecei a pesquisar. E aí, alguns deles, que eu comecei a pesquisar, eu falei, gente, mas fulano frequentava a minha casa. Ih, meu trânsito também, noca da Portela, monarco, nossa, o... Jacó do Bandolim, caramba, meu avô foi amigo do Pixinguinha, tocou com o Pixinguinha. Aí que eu comecei a entender. E aí você começa a pesquisar, começa a ouvir mais, e aí você vê a importância. E meu pai foi um grande... Nossa, eu ficava esperando ele desfilar na Portela, e queria desfilar na Portela. E meu pai, você nasceu no Salgueiro, você tem que ser Salgueiro. E eu falei, eu sou Portela, eu amo Portela, aquelas coisas. Então, quando eu entrei para a música, o meu pai já começou a falar comigo, assim, olha, ouça, ouça o outro, ouça a sua voz, ouça os instrumentos. Então, até nisso, e meu pai era duro, me fez chorar bastante, várias vezes, porque ele era muito rígido. E eu, ao invés de levar isso, pô, ele quer o meu melhor, eu falava, pô, ele só briga comigo, meu pai briga falando, que é pior. Então, você fica muito em dúvida. Meu pai sempre com aquela voz, assim, e hoje eu agradeço muito, muito, tudo o que ele me ensinou, que eu pude aprender para aprender. Então, isso para mim foi muito importante. Você tem uma outra profissão, além de cantora? Cantora. Só cantora. E aí comecei a compor. a dúvida não, para cá, para lá. Não, porque no início, assim, muito criança, eu queria ser atriz. Eu queria, sempre quis, sempre quis, eu acho que é por isso que o palco, para mim, ficou uma coisa mais fácil, assim, eu gosto do palco, eu gosto de, de, de estender a mão, de sambar, de, eu gosto, e eu amo o palco, para cada música interpretar de uma forma. Então, eu comecei pensando em ser atriz e depois me formei em serviço social porque eu queria fazer publicidade e propaganda. Aí eu falei, será que eu vou passar? Eu falei, pô, eu acho que não vou passar, não. Aí um professor de solfejo, olha só, eu falei, Liliane, faz serviço social, depois você passa para a publicidade e propaganda, tem o período, o primeiro período, você pode trocar. assim fiz eu. Só que o serviço social foi muito importante na minha vida, muito, muito. E hoje, eu tenho vários amigos até hoje da faculdade, que a gente se encontra, tem um grupo da faculdade. Fizemos agora bastante tempo, eu não vou nem dizer quanto tempo, 30 e poucos anos de formada. E eu me sinto assim, será que a música era isso que eu queria? Eu não saberia fazer outra coisa. Eu acho que a música, ela escolhe você, não é você que escolhe a música. E essa mulher poderosa de hoje em dia, em geral, como é que você vê? A mulher está empoderada mesmo ou é só essa semana? Eu acho que a mulher sempre esteve empoderada. só de parir. Primeira mulher faz 300 mil coisas ao mesmo tempo. Está falando telefone, está brigando com o filho, está consertando alguma coisa que sustenta o outro que vai cair. Eu me lembro, eu tive uma filha muito próxima da outra, e eu lembro que eu fazia milhares de coisas. e eu terminei a faculdade já com dois filhos, porque eu tive que parar para amamentar aquele período todo. Voltei, o período já não era aquele, eu puxava uma matéria. E depois, 11 anos depois, eu tive mais uma. E eu vejo o que é a nossa vida. Então, as mulheres, eu não sou muito assim, ah, levantar a bandeira. Eu acho que a gente já é a bandeira. Criamos os homens. e esses homens que a gente queria, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é sempre assim, eu lembro amigas minhas falavam, ah, Eliane, você não teve filho homem. Ele é mais lento, ele é mais, eu falei, é, realmente eu não tive, mas eu, a gente prepara eles, para eles não serem assim, e para eles serem grandes homens para as grandes mulheres. Você voltaria de outra forma, de outro gênero, se você voltasse de outra encarnação? É mulher mesmo? Mulher mesmo. poderosa cantora, sempre cantora. Eu acho que sim. Bom, eu vou aproveitá-la, a capela, pode fazer uma coisinha para a gente? Do seu show mesmo. Ai, do show? Vai ser um... Eu acho que como a gente, eu falo de samba, né, eu vou cantar uma música. Tá legal, eu aceito o argumento, mas não me altere o samba tanto assim, olha que a rapaziada está sentindo a falta de um cavaco, de um pandeiro, de um tamborim. Muito obrigado pela sua presença, uma lembrancinha, nossa auditória aqui, hoje temos um auditório. Obrigada. Obrigado pela sua presença e você é gente carioca, e como não, né? E como não, é da gema. Daqui a pouco a gente volta, Fernando Resch, que é no Gente Carioca. Percebe o brinco. O que que a baiana tem? Pois é, essa nossa convidada especializou-se na figura da baiana. Nós temos a nossa querida Isabelita dos Patins, aquela bailarina eterna, e essa é a figura da baiana. Ana Paula Soeiro veio no nosso programa e Cida Moraes a entrevistou. E Cida Moraes hoje invade a sua casa na comemoração do Dia Internacional de quem? As mulheres, as mulheres que são aquelas que fazem tudo por você. Aliás, sem elas, vocês não estariam em casa, não estariam na rua, aliás, o mundo não existiria, porque com certeza nós não poderíamos estarmos aqui, porque somos nós, a progenitora de vocês, não é, Ana Paula? Nossa convidada maravilhosa, essa baiana, você repara, antes de começar a chamar a baiana, os detalhes, que ela não perdeu um detalhe. Começa, começa, é turbante, que se chama? Ah, as argolas, os colares, as pulseiras, gente, a saia, que não é uma saia, é uma super saia, porque tem, dizem que tem sete, oito, doze saias embaixo da saia, não sei. Algumas. Algumas, só descobrindo. bom, Ana, seja bem-vinda, Ana Paula, eu fico muito emocionada, primeiro, de você estar conosco aqui, e você estar representando as baianas, porque é muito bonito isso que você faz. antes de você trabalhar com isso, representar as baianas, você é professora, não é? Sim, eu sou formada professora e turismóloga, cheguei a atuar na área, cheguei a estar em sala de aula, e no momento, quer dizer, já depois de a gente já ter dado essa contribuição para a sociedade, eu comecei, depois de um tempo, a olhar em volta às outras coisas que também me estimulavam, que também me inspiravam, os filhos estão criados, então, muitas coisas eu despertei já mais na maturidade, e a baiana foi uma delas, ingressar na ala das baianas na escola de samba foi uma delas, embora já desfilasse em escola de samba, em outras alas, mas a ala da baiana me arrebatou, vamos dizer assim. Agora, você é branca, normalmente você vê que não existe nenhum tipo de preconceito na ala das baianas por você ser branca, e a maioria é negra. Não, não digo assim a maioria, é claro que no... No início? É, é claro que no início, como o samba vem da cultura popular, e a cultura popular genuinamente é justamente do povo, da raiz, você vê que tinham mais pessoas que não eram tão... O samba não é elitizado, não é para ser, pelo menos. Então, percebia-se que tinha realmente mais pessoas, mais pessoas negras no samba, mas, com o passar, com o passar do tempo e com aquelas pessoas que têm um olhar sensível para a cultura popular, que têm essa visão de que... da importância desse peso que tem para a cultura de um país. Não existe cor na cultura. Sim, na verdade, aí as pessoas começaram a se aproximar, mas justamente aquelas pessoas que têm esse olhar sensível e esse olhar de admiração e de respeito por essa cultura. Eu acho que eu posso dizer que eu... que esse foi o meu caso, quando eu olho todas as manifestações culturais do nosso país e eu fico muito feliz com essa vibração do nosso povo e o samba, principalmente, foi uma coisa que me conquistou e a ala das baianas foi... eu fui inserida através da Ana Lúcia Rabelo por um convite dela quando ela era a coordenadora da ala das baianas da Em Cima da Hora, a minha escola querida, embora todas nós, nós nos... nós sejamos... Vocês são cúmplices, não é? Vocês são cúmplices. Nós somos co-irmães, na verdade, não tem essa disputa que a gente costuma ver na avenida, as escolas ali disputando um título, mas eu posso dizer de peito aberto que a ala das baianas, ela transcende esse limite de cada uma do pavilhão. Claro que cada uma tem um pavilhão que mais... que mais lhe toca o coração, mas a gente... nós nos sentimos irmanadas, nós nos frequentamos... As baianas, elas se frequentam o ano inteiro, tem a festa das baianas de cada escola, e as baianas das outras co-irmães vão prestigiar, e isso é muito bonito, porque você vê que essencialmente e principalmente só estão ali às vezes naquela roda, naquela quadra que está nos recebendo, principalmente são mulheres. Então, isso tem uma energia diferente, com certeza. Mas outro dia eu vi que tem baiano também. No desfile da... No desfile teve baiano. No desfile da Intendente Magalhães, que hoje a nova... Aqui a Nernane Cardoso, que é chamada agora a nova Intendente Magalhães, que são os outros grupos no escalonamento dos grupos das escolas do carnaval, na Nernane Cardoso tem essa permissão. Até porque o carnaval das escolas do grupo especial precisa de um número X de baianas. Então, como muitos desfiles são simultâneos, tanto o que está acontecendo na Intendente Magalhães como o que está acontecendo na Marquês, no Sambódromo, na Marquês de Sapucaí, é um grande número de mulheres que estão ali na ala das baianas, porque tem que... tem um... Como eu falei, tem um número. Aliás, a ala das baianas, embora não pontue, mas perde ponto se você não atingir esse número. E qual é o número? São quase 100 baianas. A cada grupo, esse número modifica, dependendo da série que aquela escola de samba desfila. Como você falou da Intendente Magalhães, lá admitem-se homens que se vistam de baianas. Eu acho que muito até em função de não ter esse número e de ser uma exigência no desfile que tenha... O número X. O número X de baianas. Ah, entendi. Mas preconceito, preconceito, você já teve algum momento que você foi fazer algum trabalho de baiana? Não estou falando na ala das baianas, mas você foi se apresentar em algum lugar vestido de baiana. Já aconteceu de você se deparar com algum tipo de preconceito. Poxa, por que ela está vestida de baiana? Porque nem todo mundo entende isso. Pois é. Eu acho que algumas pessoas não entendem, é bom até que se diga que a baiana não está fantasiada. Eu entendo que a baiana está com uma indumentária que representa justamente o matriarcado do samba. Exatamente. De origem da tia Ciata, que acolheu na sua casa, no seu terreiro, os encontros de samba, os encontros dos batuques, que durante muito tempo foi perseguido. E a tia Ciata foi fundamental nesse sentido, porque ela, a partir do momento que ela, enquanto também uma pessoa de fé, uma pessoa também com o poder da cura, com as suas ervas, ela curou uma ferida do presidente Wenceslau Braz, e com isso, com esse episódio, o samba passou a ser menos perseguido. Menos perseguido naquela ocasião. O respeito, quer dizer, a gente está a cada momento tentando avançar nessa questão, porque ainda tem realmente muita gente que acha que é como se tivessem categorias na cultura. E cultura é cultura e todas elas merecem o respeito e têm a sua importância. Mas, como o samba vem de uma cultura popular, a gente sabe que tem pessoas que realmente têm, para elas, isso talvez não bata forte como bate para mim e para tantas outras pessoas que têm esse entendimento, esse engajamento. essa semana foi a Semana Internacional da Mulher, cujo programa homenageou as mulheres. Se você tivesse a oportunidade de escolher o gênero que você quisesse vir à terra novamente, você escolheria o gênero que você está hoje como mulher ou... ou... Eu acho que a minha missão enquanto mulher eu acho que ainda nem se encerrou. Então, se tivesse que fazer uma opção aqui agora, eu digo assim, nossa, eu optaria por vir mulher porque eu acho que ainda tem algumas coisas ainda para contribuir para o planeta, enfim, embora já tenha um casal de filhos, eu espero que sejam as nossas sementes, mas eu acho que eu viria mulher sim, mas não sei também o que é não ser mulher, porque também a gente não teve, não tem o... Vejo o universo masculino, mas a gente vê com distanciamento, a gente não está vivenciando. Então, eu acho que eu me sinto confortável, eu me sinto bem e me sinto feliz em ser mulher. Bom, então, a gente quer presentear você com uma rosa, que é a paixão da Flora Santa Clara, e dizer para você que você seja muito feliz como baiana, como mulher, e continue esse trabalho lindo que você faz, que é de levar a nossa cultura onde quer que você esteja. Você seja muito feliz, Ana Paula. Muito obrigada, Cid, obrigada por ter feito o convite para estar participando dessa entrevista no seu programa. Eu dou muita importância, assisto várias das suas matérias, das suas pautas, você sempre privilegiando as mulheres, e eu fico feliz de justamente estar participando no seu programa no mês dedicado a mulher. Isso para mim teve muito sentido. Tá bom? Muito obrigada. Show, show. Não troca de canal, não, porque aqui tem uma lourinha e tem o Fernando Resquia. Esse é meu bem. O nosso programa sempre traz mulheres vitoriosas. Essa é multimídia, atriz, produtora, empresária, uma mulher da melhor qualidade e que está entrando em uma outra carreira, a carreira mental. Ela nos conta tudo. Mas antes, quero avisar os nossos telespectadores, nossos fiéis telespectadores, que estamos em todas as redes sociais. Se não viu sexta-feira, sexta para sábado, meia-noite, canal 6 da NET, estamos no YouTube, estamos no Facebook, estamos no Twitter, em todas as redes sociais. Perdeu a gente, viu em outro horário. Portanto, assista a gente, gente de carioca e o Vanessa Fontana. Hoje o nosso programa traz personalidades do set feminino, do mundo feminino. Pessoas que fazem tudo. Cada pessoa que senta aqui tem 10, 15, de 20 funções. Essa é a nossa convidada, atriz, empresária, produtora, agora está trabalhando com a terapia mental. Vamos chamar assim, não sei se estou certo, estou errado, você pulou da água pela água, do vinho para o vinho. Foi um pulo muito forte. Boa noite, primeiramente, a todos. Olha, eu acho que é complementar. na verdade, a psicanálise, para mim, eu sou atriz, produtora, cineasta, roteirista, adoro escrever. E a psicanálise, ela é a extensão da filosofia. Então, eu comecei a estudar a psicanálise, me apaixonei pela psicanálise. Da psicanálise, dei um pulo para a hipnose. E aí, mania que eu tenho de trabalhar demais, acabei me apaixonando e criou-se mais uma função para mim, dentre todas que eu já tinha e sou atuante, que você sabe disso. A gente passa na vida com a Cabana, ela está gravando um seriado. Você, Fábio Vila Verde, vai em determinado lugar, você está atrás dos editais, atrás do patrocínio. E agora, essa sua faceta nova, para mim, é uma novidade mesmo. Você acha que todo mundo precisa dessa terapia? Olha, hoje... A humanidade, não é? Principalmente depois da pandemia, que as pessoas se isolaram demais e acabaram adquirindo traumas, sintomas desses traumas. E eu acho que é fundamental tratar da mente, porque a mente traz consequências tanto para o corpo quanto para a alma. Ela manifesta nossas dores, ela materializa nossas dores. e aí, através da psicanálise, você consegue acessar aonde está esse problema e aí tratar suas dores, tratar suas tristezas e evoluir. Vamos falar da mulher, que nós estamos aqui para isso, mas engloba tudo isso. A mulher também está solitária em casa. Essa mulher está forte, você acha? É só essa semana e acabou. Está empoderada essa mulher, como falam? Eu sinto que a mulher se empoderou tanto que ela esqueceu um pouco da essência dela, da maternidade, da mulher, como mulher em casa também, porque ela se empoderou tanto que hoje em dia ela não quer mostrar a essência, o que ela, de fato, é. Uma mulher, ela não adianta, a mulher tem os hormônios de mãe, ela tem os hormônios femininos que estão ali aflorados e que precisam estar expostas como mulher mesmo. Eu acho que hoje em dia também se perdeu um pouco isso, tanto que nos consultórios são cheios de mulheres assim, ah, mas como que eu vou cozinhar para o meu marido, como que eu vou fazer isso, não posso, não sei o quê, mas acaba que também fica um vazio, porque ela quer tanto provar que ela é mais forte, que ela é mais empoderada, que ela acabou também ficando perdida. entendeu? Então, tudo tem que ter um equilíbrio, tanto não que a mulher não precisa ser empoderada, lógico que a mulher precisa ter o espaço dela, precisa ter a liberdade dela. O primórdio, dizem que era primeiro matriarcal, aí quando se descobriu que a mulher paria mais que precisava do homem, aí virou patriarcal, mas antes era matriarcal, só que a mulher ela tem a coisa do fazer a comida, o homem trazia a caça, a mulher fazia a comida, e hoje em dia, por a mulher não estar mais fazendo isso, ela meio que está perdida nessa... Você está falando dos gêneros, essa troca de gêneros, esse civo carinho pela rua, essa liberdade total, eu vejo uma liberdade por onde andavam essas pessoas antes, escondidas, porque é aberto, notório, que mudou tudo, abriu tudo, não precisa mais reduto gay, não precisa mais para quê? Não precisa mais, bar gay, boate gay, não precisa, é prejuízo, porque tudo está universal. Como é que você vê essa abertura forte? Aonde vai chegar isso? eu acho que a abertura é muito importante, mas ela também é importante até um determinado ponto, porque hoje também existe uma apologia à juventude, e quando a juventude não se enquadra nisso, também existe uma frustração por conta, mas eu não sou assim igual meus amigos, quer dizer, então, eu acho que tudo tem que ter um equilíbrio, mas é importante para essas pessoas também o respeito, hoje em dia, a juventude, ela já consegue respeitar o espaço do outro, porque o outro precisa ser igual a mim, não é? Então, isso é muito importante, e amor, amor é você amar a essência da pessoa, independente de qualquer coisa, não é? Eu não sei se você sabe, eu já tive uma namorada, hoje em dia eu tenho um namorado, mas, assim, quando eu namorei uma mulher, foi assim, pava nessa fontana, depois de não sei quantos casamentos, apareceu, eu falei, gente, eu me apaixonei pela essência da pessoa, e uma coisa eu não vejo, hoje em dia eu voltei de novo, estou namorando um rapaz, um médico, enfim, e estamos felizes, é isso. Agora, voltando um pouco da nossa abertura, como é que essa hipnose influi, modifica, eu adormeço, eu fico consciente, como é que é isso? Olha, a hipnose, ela é um processo que eu vou tentar acessar o teu subconsciente, você tem um consciente e tem lá o teu subconsciente, então, você tem uma, as coisas que você não lembra, mas que você viveu, teus traumas, está tudo guardado no teu subconsciente, então, eu vou cansar sua mente, sua mente vai ficar cansada, vai ficar confusa, confusa, aí eu te levo a um estado REM, te induzo a esse estado, e aí eu começo a fazer uma série de induções para que você chegue a uma evolução, para que você supere seus traumas, essa é a hipnose clínica, entendeu? Para que você evolua, evolua nas coisas que você quer alcançar, que você quer, enfim, teus objetivos de vida, as toras, e resolva tudo isso, então a hipnose é isso. A gente encontra você como? Num consultório, isso é feito no seu trabalho, é possível, no meu trabalho, vamos dizer, num camarim, você faz isso? Uma hipnose, é possível? Antes de um espetáculo, isso funciona? Sim, inclusive tem hipnose própria para atores, hipnose que te leva a você entrar num personagem, assim, e é impressionante quando você conhece esse trabalho de hipnose para atores, como você alcança muito mais rápido um personagem, como você consegue de maneira muito mais rápido decorar os textos, e é impressionante, a hipnose, ela é maravilhosa para o trabalho também com o ator. Agora você perguntou como me encontrar, eu estou dando, fazendo psicanálise online, e também eu tenho um canal na internet em que eu disponibilizo sessões de hipnose, gratuito. Isso é importante. Agora, em algum projeto artístico, paralelamente, você deve ter cinco, seis, dez, pode divulgar já, não sei se pode. Sim, sim. Olha, eu acabei de fazer o filme Recomeçar, que está em pós-produção, que foi o primeiro filme da Viviane Araújo no cinema. Acabei, também estou na pós-produção do Cacique de Ramos. Maravilha. É, do filme do Cacique de Ramos, dos 60 anos da história do Cacique de Ramos. Fora isso, eu estou com um outro filme, que aí eu venho no elenco principal, que são Errantes, que é a do diretor Jorge Leoma, que é um diretor novo que está vindo, muito bom. E você dorme em que horas? Ontem, cinco horas da manhã. Com a hipnose? Olha, ontem eu fiquei fazendo, filmando uma sessão de hipnose até cinco horas da manhã. Você pode ter um contato direto com eles. Sim, sim, olha, para me encontrar, é através do telefone 21-969-90-3333. WhatsApp. Eu não atendo o telefone, tem que marcar através do WhatsApp. Ou no Vanessa Fontana oficial, no Instagram. E também tem no YouTube sessões disponibilizadas de hipnose. grátis Vanessa Fontana no YouTube. Vou falar nisso, quero pedir desculpas, porque na abertura eu fiquei tanto exasmado falando de vocês, que é uma velha, uma nova amiga minha, nova, antiga. Então, eu preciso mencionar o nome dela. Ela já mencionou que é Vanessa Fontana, com muito prazer recebê-la no Gente Carioca. E uma lembrancinha da Flora Santa Clara, uma rosa para outra rosa. Tá bom? Obrigado por ter vindo. Obrigada. Eu acho que você elucidou a gente com várias mensagens, artísticas, espirituais, de cunho religioso, sexual, tudo. Eu acho maravilhosa a sua presença aqui. Obrigado, Vanessa. Obrigada, É isso aí, gente. Vanessa Fontana, melhor qualidade. Fernando Vesk para o Gente Carioca. E assim chegamos ao final. Mas, ser indelicado da minha parte, não entrevistar a nossa apresentadora, que é uma mulher bombástica, explosiva, nervosa, normal ou nervosa, elétrica, que mais? Vulcânica, que mais que falta? Bom, tudo isso. Então, Sina Moraes, você toda essa energia, se você não fosse mulher, você teria essa energia? Não, claro que não. Mulher é multitudo. A mulher, ela procura tudo, ela acha tudo. O marido fala assim, você procura alguma coisa na geladeira, ele não acha nada. Ela atende telefone, ela passa a vassoura, ela faz já toda a pauta, ela está correndo atrás, ela vai malhando junto, bota a caneleira para ficar bonita, e a coisa vai indo, é rápido, é 7889. Liga para a mãe, vê o que tem de almoço, vê se está tudo certo, vê se a faxineira veio, vê se o carro está com gasolina, é assim, mulher, multimídia, é assim. Mulher é assim, cabe tudo na cabeça, tem agenda, não tem agenda porra nenhuma. A agenda está aqui, na cabecinha da gente. Você não anotou nada? Anotei aqui na cabeça. Homem não. Homem ele faz uma coisa bem feita de cada vez. Calma que eu chego lá. Não adianta me apressar. E faz bem. Não, não estou criticando os homens. Eu amo os homens. Mas você não faz assim? Não, você é elétrico também. Eu sou elétrico. Você foge a recessão. Ansioso, ansioso. Não, a ansiedade é diferente, mas você consegue fazer dez coisas ao mesmo tempo, não faz? Faço tudo, tudo. Até sexo. Bom, é meia-noite, não é? É, meia-noite, você pode falar bobagem. Você viria outro gênero? Você mandou perguntar tudo. Bom, eu não viria outro gênero, porque eu amo ser mulher. Talvez eu viesse assim, eu viesse uma drag queen. Eu não gostaria de ser homem, não, porque eu gosto de me montar. E só seria uma drag queen me montando. Não adianta. Eu não me olharia no espelho se não fosse uma mulher ou uma drag queen. Eu gosto de me montar. Você me imagina uma outra coisa? Não. Um executivo, não. Você me imagina de terno em garvata? Não, de jeito nenhum. Não consigo. Bom, vamos terminar o programa? Vamos. Que pena que já acabou a gente. Pois é, acabou, gente. Muito obrigado. Até semana que vem. Adoramos trazer essas mulheres todas importantes aqui hoje. Vamos aplaudir todas que sentaram nessas poltronas aqui. Tinha mais de 50 mil para vir. Tínhamos que limitar, porque o horário é uma hora de programa. Então, a gente limitou a pincelada de cada setor. Filhas de cantores, filhas de hipnóloga, cantora, maestrina, tinha tudo aqui hoje. Então, gente ligada à cultura, gente que traz alguma coisa, gente que trouxe sempre o que falar para vocês. Nesse horário, qualquer horário. Lembrando que nós estamos, além da sexta-feira meia-noite no canal Seis da NET, estamos no YouTube, em todas as redes sociais, não é também? Facebook, é só ligar a gente no Instagram. Instagram. Qualquer horário. Foi numa festa sexta-feira, não viu a gente, voltou, é só... Vê no YouTube. Vai lá direto. Se inscreve no YouTube, gente carioca, que é superfácil. Agora, uma coisa que eu quero lembrar a vocês, que as mulheres que não são famosas também são muito importantes. Aquelas que trabalham como cuidadoras, aquelas que fazem a nossa comida, aquelas que trabalham em restaurante, aquelas que trabalham como trocadoras, motoristas, trabalham em Uber. A gente tem que lembrar aquelas que hoje, graças a Deus, pilotam o avião, porque na minha época, quando eu era comissária, uma vez eu fui falar, ah, porque a comandanta, o comandante muito machista, falou, não chame de comandanta, que essa profissão é de homem, é comandante. Eu falei, mas comandante, eu vi a mulher vestida de comandanta da United, eu fiquei chocada, porque ele me corrigiu, e graças a Deus, ele teve que morder a língua, porque hoje nós estamos pilotando, sim, 747, e todos os aviões mais novos que existem. Bom, boa noite para você, boa noite para nossos telespectadores, e até semana que vem. Beijo!